Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma narrativa que desafia todas as convenções do senso comum. Prenda-se à sua cadeira, porque estamos prestes a explorar um universo de riqueza que vai muito além das definições convencionais. Prepare-se para questionar todas as suas noções pré-estabelecidas sobre o que é enriquecer e como isso é alcançado. Isso mesmo, estamos prestes a abrir as portas para a intrigante saga, na riqueza bizarra do José Dirceu. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para mais. Neste momento, você pode estar se perguntando como é possível que a palavra riqueza e o nome José Dirceu possam coexistir na mesma frase. E é exatamente esse tipo de curiosidade que nos levará a explorar os cantos mais sombrios e inexplorados das trajetórias pessoais e financeiras. Prepare-se para uma jornada que desafia o senso comum e mergulha na controvérsia, enquanto desvendamos os mistérios por trás dessa história intrigante. Prepare-se para uma montanha russa de emoções enquanto mergulhamos na vida turbulenta e polêmica de José Dirceu de Oliveira e Silva. Este é o vídeo que vai te deixar com o coração acelerado e a mente em alerta. Impossível não se envolver quando falamos sobre um político que passou de líder estudantil a um dos mais infames protagonistas da política brasileira. Nascido em Passa 4, José Dirceu trilhou um caminho de reviravoltas que deixam qualquer trama de ficção no chinelo. A saga começa com sua coragem indomável ao liderar manifestações estudantis nos anos 60, até que foi brutalmente preso durante a tentativa de realizar o congresso da UNE. Mas esse é só o começo, sua busca incansável por poder o leva a uma fuga cinematográfica, exílio em Cuba e uma transformação física tão radical que até mesmo os detetives mais astutos teriam dificuldade em reconhecê-lo. Porém, a ascensão meteórica não parou por aí. Dirceu provou que era um mestre da política ao ser eleito deputado estadual e federal por São Paulo. Ele brilhava no cenário político, mas nem tudo eram flores. Em um escândalo que abalou as estruturas do país, ele foi acusado de ser o cérebro por trás do mensalão. Um mentor sinistro ou bode expiatório? E a montanha russa não para. Condenado, preso e liberado, José Dirceu continuou a surpreender. Envolvimento no petrolão, registro de advogado cancelado e condenações que acumulam décadas de prisão, a vida dele parece um roteiro de filme de suspense. Mas espere, a cereja do bolo é a batalha fiscal. Imagine acumular uma fortuna estimada em milhões, enquanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aponta dedos acusatórios de sonegação de dezenas de milhões em impostos. Um maestro da política ou um virtuoso na arte da evasão fiscal? A fortuna de José Dirceu gira em torno de 5 a 8 milhões de reais. Não importa de que lado você esteja, este vídeo vai fazer sua mente girar e seu coração acelerar. Prepare-se para uma viagem pelas reviravoltas, escândalos e acusações que cercam a vida do enigmático José Dirceu. Compartilhe, comente e esteja pronto para se tornar parte de uma conversa que vai incendiar as redes. Legenda Adriana Zanotto Tchau.